E pronto. Bom, hoje temos a conclusão da unidade. Hoje a gente termina a unidade somente, está tranquilo. Fazer uma revisão, porque aí vocês, na semana que vem, nós iniciamos a última unidade para acabar o ano, para acabar tudinho. Então, lembrando mais uma vez, se está terminando a unidade, se está terminando o ano, não deixem acumular o E-Class. Se acumular o E-Class, vocês não vão dar conta, vai atropelar, vão fazer mal feito ou vão deixar tudo pela metade. Então, deixem o E-Class em dia, façam as atividades, coloquem em dia, não deixem acumular. Eu imagino que vocês têm cinco aulas por dia, na normal quatro, mas às vezes cinco. Então, são cinco disciplinas, são cinco tarefas. Façam todo dia, porque se acumular, vira dez, vira quinze, aí pronto. Aí se perde. Então, façam, não deixem acumular. A tristeza é que são cinco tarefas. Fazer, tipo assim, faça um módulo de cada matéria. Aí fica difícil. Um módulo? É, a maioria dos professores fazam assim. O que é isso? O professor não tem coração, não é? Não. Tudo é coração de gelo, de pedra. Hoje, então, hoje eu não vou nem passar a tarefa, eu só vou passar a tarefa já a normal. A normal é? A tradução? Pinal do semestre, tradução e vestibular. Olha aí. Ainda bem que eu já fiz a tradução, glória a Deus. Tá vendo? Eu disse pra adiantar. Quem adiantou já tá na paz. Então, vamos lá que eu já passo, faço a revisão pra gente concluir. Sei que vocês são bons alunos, são bons meninos. Então, não vou sobrecarregar vocês. Só vou fazer uns bloqueios aqui, né? Pra ninguém rabiscar minhas telas. Bom, então, nessa unidade, vocês viram aqui leitura e interpretação sobre educação, educação à distância, igualdade, beleza, tranquilo. Nós vimos os dois futuros e são muito fáceis, muito tranquilos. Então, a gramática dessa unidade foi apenas os dois futuros. Futuro will e futuro going to. Pronto. Acabou. Bom, lembrando que eles são similares na tradução. Se eu fosse traduzir, I'll go to school. I'm going to school. Os dois seriam, eu irei à escola. A diferença tá na intenção de cada um. Então, vocês devem lembrar muito claro isso que, se eu estou falando de Will, ele é um desejo que você tem, uma promessa que alguém fez, algo distante, uma decisão que você tomou na hora. Ele não é planejado. O Will não se planeja. Então, ó, você faz uma previsão de futuro, você toma uma decisão no momento, um futuro distante, apenas um desejo que você tem. Tudo isso cabe ao Will. Do outro lado, é o contrário disso. Se você planejou, já é going to. Porque se você planejou, você deixou de fazer previsões aleatórias. Se você planejou, essa decisão que você tomou no momento já não cabe aqui. E, quando você faz uma decisão, uma previsão de futuro, baseada em evidências, ela também é going to. Lembra lá, se eu tô aqui no meu quarto dando aula, eu digo, vai chover. Essa frase é Will. It will rain. Porque eu não tenho ideia, eu nem olhei na janela, nem nada. Só tô fazendo uma previsão. Mas se eu vou lá fora, olho uma nuvem negra, ou tô ouvindo raios, e aí eu vejo aquela nuvem escura e falo, ah, vai chover. Isso é, it's going to rain. Porque eu tenho evidências. Não é apenas uma previsão. Então, lembre-se. Going to, eu preciso de evidência. Eu preciso planejar o futuro. E, relativamente, tem que estar próximo. Porque, se for daqui a 10 anos, eu não tô planejando. Isso é só apenas um desejo. Então, futuro próximo, planejado, com evidência, going to. Futuro distante, sem planos, apenas uma previsão, uma decisão no momento. Will. Pensem nisso. Isso é muito importante. Bom, isso é o porquê dos dois futuros. Porque também nós vimos como eles são usados. Deixa eu achar aqui. Achei uma página em branco. Vocês devem lembrar que o Will não tem regra nenhuma. Ele apenas acompanha qualquer pessoa. I. Maria. The dogs. You. We. She. Não interessa. Pode ser singular. Pode ser plural. Não importa a quantidade de pessoas. Não importa o sujeito. Simplesmente. O Will. Ou. Won't. Coloca-se na frente da pessoa. E aqui na frente o verbo. Qualquer verbo. Go. Play. Do. Like. Swim. Study. E blá, 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 blá. Qualquer verbo. Só. Somente. Só. Não muda uma vírgula. Não acrescenta nada. Não tira nada. Única coisa que acontece ali é que eu posso contrair o Will. Pode ser, por exemplo. Al. Ou, sei lá. She. Ops. Que she é esse? She'll. E pronto. Eu posso contrair o Will pelo LL. Acabou. Eu posso contrair o Won't ou o Will Not. Que também não faz diferença nenhuma. A única diferença é a formalidade. O Will Not é formal. O Won't é informal. Então, pronto. Você decide contrair ou não. Você decide contrair o Will Not ou Won't. É com você. Lembre-se. O Will se resume a apenas isso. Nada mais que isso. Ele acompanhou o verbo futuro positivo. Acrescentou Not. Acompanhou o verbo negativo. Se ele for antes do sujeito, virou pergunta. Acabou. Só. Só. O going to é apenas um pouco mais longo. Porque ele se resume nos três verbos to be. Ele acompanha, ele resulta os três verbos to be. Que é só. Então, aqui, por exemplo. Vou colocar na frente aqui do is. E também pode ser contraído. Vocês que sabem. We. Vamos, mouse. Agora foi. You. They. Are. Pronto. A única coisa que muda no going to é o am is are. Porque aqui na frente, todos 100% going to. 100% vão precisar do going to. E 100% vão precisar de verbos normais. Go. Play. Do. Like. Swim. Opa. Swim. Study. E, sei lá. Se. Watch. E continua. 300 verbos. Não importa qual a classificação do verbo. O que eu tenho que juntar é verbo to be. Com o going to. E com o verbo. Eu preciso desses três, dessas quatro partes. É o sujeito com o verbo to be correto. O going to. E o verbo. Acabou. Lembre-se. Eu falei na aula passada que eu posso omitir ou não o go. Porque eu posso dizer going to go. Ou eu posso apenas dizer going. I'm going to swim. Ou I'm going to school. Eu não preciso dizer I'm going to go to school. Mas, como eu disse também. Se você tem intimidade. Se você não vai esquecer. Você pode usar. Agora, eu aconselho a usar o verbo em todos. Porque aí você esquece que só o going que eu posso eliminar. Aí você elimina outro verbo. Aí dançou. Aí perdeu a frase. Por exemplo. She's going to piano. Ela vai fazer o que com o piano? Vai tocar? Vai jogar fora? Vai limpar? Vai. Não sei. Então, eu preciso de verbo. She's going to play piano. She's going to clean the piano. Então, eu preciso de um verbo. Agora, o verbo go eu posso tirar ou não. I'm going to school. Pronto. Eu sei, intencionalmente, que I'm going to go to school. Então, você decide tirar o go ou não. Mas o risco é seu. Não meu. Tá bom? Porque se trocar por outro verbo e esquecer ele, corta o pescoço. Beleza? E aí, a mesma regra do will. Se eu colocar note aqui, virou negativo. E se eu inverter, vira pergunta. A regra é exatamente igual. Exatamente. Então, é sempre assim, ó. Sujeito. Mais... Oh, que sujeito. Nada de sujeito, não. Sujeito. Mais. Will. Mais. Verbo. Gente, tá difícil hoje isso aqui, hein? Isso é o esquema. Sujeito, will, verbo. O negativo, sujeito, will, not. Verbo. E a pergunta, will, sujeito, verbo. Só vai mudando o will de lugar. Aqui, a diferença é sujeito, o verbo to be, o going to e o verbo. Ele só ficou maior, mas a estrutura é a mesma coisa. Então, sujeito to be, o going to e o verbo. Negativo. Sujeito to be, not, o going to e o verbo. E a pergunta, inverte, to be, sujeito, o going to e o verbo. Pronto. Esse é o esquema de um e o esquema do outro. Dúvidas nisso? Porque isso é de graça. Se você tiver dúvida, levanta a mão. Levanta a mão não, que eu não tô vendo. Eu tenho só a listinha aqui, mas tem um monte de gente que não aparece. Faz a pergunta, abre o microfone. Bom, isso vocês têm no livro... Deixa eu apagar. Serra bisqueira. Vocês têm no livro de vocês e nós praticamos aos montes. Vocês mandaram atividade. Eu postei aqui atividade. Um monte. Bom, isso foi a gramática da unidade. Agora, pra terminarmos, pra fecharmos. Ó, vocês fizeram isso aqui, manda foto lá, não atrasa, não. Eu disse que ia passar esse texto aqui pra vocês como obrigação. Mas não tinha aberto em Deus. Disse que era pra vocês fazerem pra adiantar. Hoje, ele se torna tarefa. Nessa aula de hoje, vocês têm uma semana pra mandar o texto sobre o futuro da educação. O futuro tecnológico da educação. Então, esse texto é tarefa. Hoje, ele se tornou tarefa pra aula de hoje. E, depois dele, não precisa fazer isso aqui. É aqui, ó. College on the way. Vocês precisam me mandar esse vestibular. Vestibular da 11, 12, 13, 14, 15, 16. E acabou. Peça o tamanho do vestibular. Então, ó. Quem adiantou, tá tranquilo. Quem ficou na preguiça esperando, vai ter uma semana pra resolver e mandar. Mas, ó. Começa na 11, vai até a 16. Então, marquem aí em algum lugar. Vocês me devem tarefa. Tradução do texto sobre o futuro da tecnologia da educação. E o vestibular da 11, 16. Perguntas? Dúvidas? Falem agora. Porque, depois, não adianta mandar mensagem. Ah, a pessoa não entendia. Então, aí já foi tarde. Se não tem dúvidas, eu... Deixa eu descompartilhar aqui, pronto. Se tiver alguma dúvida, pergunta agora. Ou cale-se para sempre. Se não tem dúvidas, eu desejo a vocês uma boa quinta-feira. Bom almoço. Deixa eu parar de gravar.